E eu te falo, é muito mais do que você fazer o melhor pra Deus Na verdade o teclado aqui é uma ferramenta Ele é uma ferramenta, pô Imagina lá na igreja, você precisa tocar essa música Galera vai lá cantar essa música E não tem teclado Sem teclado essa música ficaria assim Grande É o Senhor E muito digno de louvor Com teclado ficaria assim Grande É o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Teu santo Tá vendo? A alegria de toda a terra Você concorda comigo que a música Ela trouxe mais sentimento? Teve mais sentimento? Não é simplesmente você fazer o melhor pra Deus Você precisa entregar o seu melhor Tudo aquilo que você for fazer tem que fazer como se fosse pra Deus Só que é mais ainda do que isso Deus, ele tem uma mensagem pra entregar pras pessoas Deus tá aqui As pessoas tão aqui E você é o canal Você pode entregar essa mensagem Para as pessoas através de uma pregação Através de um vídeo Ou através da música Eu escolhi através da música Se você quer levar a mensagem de Deus através da música Esse é o seu propósito E o teclado Ele não vai ser simplesmente um instrumento que você vai tocar E você vai agradar a Deus Na verdade você vai agradar a Deus e também vai estar abençoando outras pessoas Quando você entende isso Você começa a pensar Cara, tem pessoas que dependem de mim Eu preciso fazer o melhor Porque, cara A gente não é simplesmente seres espirituais A gente é feito de carne E quando a gente tá num lugar Pô, e tem uma galera tocando mal E tá cantando desafinado A gente não consegue ficar à vontade Quanto mais você desenvolver habilidade no teclado Mais o seu som vai ficar agradável de ouvir Mais as pessoas que forem na igreja Vão se sentir confortáveis Para adorar a Deus É esse o seu propósito Usar o teclado Para fazer com que as pessoas se sintam Num ambiente confortável Para adorar a Deus E o seu objetivo é transmitir a mensagem dele Para essas pessoas Sacou?